Fala! Salve, salve, galera! Tu vai me abordar ao meu lado, Érico Braz. Tem um convite? Não, não, não. Tem um convite aqui pra vocês. Dia 30, estreia aqui na Rede Globo. Se joga depois do Jornal Hoje. Vai perder? Eu, Fabiana Carla, Fernanda Gentil, fazendo, ó... Um negócio gostoso pra vocês. Se joga, se joga. Se joga.